Na psicologia, página 22, terceira linha, poderia abordar o ciclo monovisão, cosmovisão e também na última linha o ciclo argumentações, discussões, consensos. Muitas vezes discuto muito com meu irmão e esqueço que ele permanece na monovisão e por isso faço inúmeras concessões. Então, é o ciclo da monovisão, cosmovisão, ele faz parte de toda a pesquisa. Como a gente está falando aqui de um trabalho de pesquisa, voltado para o processo mais intelectual e parapsíquico, então, quando você começa a estudar um tema, desenvolver uma função, um trabalho, uma equipe, você tem uma visão, você tem um entendimento. Conforme você vai se desenvolvendo naquele trabalho, você vai ampliando essa visão. Então, eu vejo lá no trabalho do holociclo, por exemplo, eu vejo que tem pessoas que, aquelas pessoas que têm uma manutenção do trabalho lá, e aí inclui principalmente os mantenedores, e as pessoas são fixas em algumas equipes que estão lá praticamente todos os dias, elas vão enxergando o trabalho do holociclo em camadas mais profundas. Elas vão entendendo o processo ali das ideias, do amparo de função, do acesso às informações, do ambiente desassediado, num outro nível de visão mesmo. Então, aquela monovisão que às vezes foi começar ali e fazer o fichamento bibliográfico, aí vou fazer a ficha desse recorte de jornal, aquilo ali vai ampliando. Ah, mas eu vou fazendo o recorte de jornal, fichamento de recorte de jornal, nossa, olha só esse tema aqui, ele tem tudo a ver com o que eu estou estudando agora, tem tudo a ver com o que eu estou precisando agora. Então, você vai vendo as sincronicidades acontecendo dentro do próprio trabalho do voluntariado. Então, aquela matéria de pesquisa que te esclarece uma situação que aconteceu com você, a sincronicidade das informações que vão aparecendo na tua mão, os encontros com os outros voluntários da mesma equipe que vão trazendo ali também dados, muitas vezes porta-vozes aí do amparo extrafísico, trazendo a informação que você está precisando. Então, eu vejo que esse ciclo, ele é contínuo. A gente começa com uma visão pequenininha e vai ampliando, ampliando, ampliando. Daqui a pouco você vai chegar numa síntese sobre aquela condição que você estava ali pesquisando ou sobre aquela tua questão de auto-pesquisa. E aí, de novo, você vai restringir para abrir uma nova frente e continuar nesse ciclo da monovisão e da cosmovisão. E o último ciclo, aqui no caso ciclo argumentações, discussões, consensos. Então, isso faz parte do trabalho em equipe, né? Que é quando a gente trabalha com os outros nessas funções, a gente trabalha em cima de argumentos. Então, a pessoa está desenvolvendo um trabalho voluntário com você, ela vai colocar a opinião dela, você vai colocar a sua, né? O que a gente pode fazer aqui para ajustar, para melhorar, o que está acontecendo, né? Então, isso envolve argumentações, discussões. E consenso de chegar nessa finalização do que é o melhor no momento. O que dá para fazer ali na hora, no momento, né? Então, você se torta a condição de discussão com o seu irmão, né? E a condição de fazer concessão, eu acho que está perfeito. Porque, na verdade, o trabalho em equipe, seja doméstico, seja no voluntariado, ele tem que ser embasado em concessões, né? Porque a divergência é o que mais vai acontecer. Um quer de um jeito, outro quer do outro. Um quer mexer ali, outro quer mexer assado. O outro acha melhor assim, o outro acha melhor de outra forma. Isso faz parte do trabalho em equipe, né? Então, eu vejo que a concessão é a base desse trabalho para chegar num consenso, num denominador comum. E aí, eu vejo que a concessão é o que é o que é o que me ajuda. E aí, eu vejo que a concessão é a base desse trabalho para chegar numa linha de escola. E aí, eu vejo que a solitância é o que você vaiforme. E aí, eu vejo que é o que você vai fazer. E aí, eu vejo que a concessão representa uma coisa.